Música Boa tarde, o Câmara Fortaleza Notícias desta quarta-feira, 16 de agosto, está começando e com uma boa notícia. O prefeito José Sarto entregou mais uma escola requalificada e lá no bairro Vila Peri. A entrega da requalificação da escola Catulo da Paixão Cearense, localizada no bairro Vila Peri, foi repleta de animação, música e até pipoca. Os alunos do terceiro ano aprovaram as mudanças no espaço. Gostei muito, é muito bom agora o espaço para a gente estudar mais, ainda bem que voltou o recreio. A sala de aula, o tamanho do espaço e também ficou muito mais bonito do que estava antes. Com investimento de 2 milhões de reais, as obras incluíram a revitalização das salas de aula, do pátio e do entorno do equipamento. Como destaca o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Essa é a 22ª que a gente já requalifica e temos 66 em processo de requalificação. A sala de inovação está fantástica, temos 25 computadores, conectividade também muito fantástica e é mais um equipamento de educação para melhorar ainda mais a educação que é a primeira em qualidade no Brasil, que é a educação de Fortaleza. A reforma na escola municipal no bairro Vila Peri beneficia cerca de 380 alunos do infantil 4 ao terceiro ano do ensino fundamental. Um dos principais objetivos da obra é proporcionar uma melhor estrutura e assim facilitar o aprendizado dos estudantes. Vários vereadores estiveram presentes na entrega da escola e destacaram a importância do local para as famílias que moram na região. É importante o compromisso do prefeito Sarto com a educação do município de Fortaleza. É que a educação desse espaço é mais uma ação importante de entrega de espaços adequados para o estudo. Por isso que Fortaleza tem se destacado cada vez mais. Mexe na autoestima das crianças, dos professores, de toda a comunidade, inclusive dos moradores da região, porque tem uma escola revitalizada. A população da nossa comunidade, da Vila Peri, é quem ganha com tudo isso. Então nós estamos muito felizes, estou aqui ansiosos para entrar ali e cortar fitinha junto com ele. A gente fica feliz de ver essas escolas aqui de primeiro mundo e nossas crianças cada vez felizes. Isso é muito bom para a gente, para as mães, para a comunidade e principalmente para as crianças. Essa requalificação não vai só na pintura, ela vai muito mais além, construindo novos espaços, dando mais conforto, mais segurança para nossos meninos e nossos meninos. E vamos de boa notícia de novo. A Prefeitura de Fortaleza entregou um novo complexo esportivo e de lazer no bairro de Anguruçu. Ficou bonito lá. Quem mora na comunidade Maria Tomazia, no bairro de Anguruçu, comemora as transformações que a Prefeitura de Fortaleza realizou na região. As obras contemplaram a requalificação da Praça Maria Tomazia, a de uma areninha e de uma escola areninha. Com 12 mil metros quadrados de área, a nova praça conta com calçadas para caminhadas e corridas, mobiliários urbanos, como bancos, mesas para jogos e lixeiras. O local também ganhou quadra poliesportiva, play-ground, quadra de vôlei, de areia e academia ao ar livre. A gente costuma chamar de requalificação, né, esse tipo de obra em que a gente vai e trabalha numa área específica. Mas aqui é muito mais do que isso, aqui é transformação mesmo. Transformação de uma área onde só tinha um campinho e todo o entorno ele foi completamente requalificado. Aqui agora a gente tem um complexo educacional e esportivo e de lazer para a comunidade do entorno. As obras fazem parte de um pacote de investimentos no valor de cerca de 15 milhões, que prevê a urbanização no entorno de 12 campinhos localizados em bairros socialmente vulneráveis da capital. São 3 milhões de reais que a gente está investindo nesta área. A praça tem mais de mil e poucos metros de extensão. A gente tem um campo de futebol, um parque infantil, uma academia ao ar livre e no Residencial Maria Tomásia todo o seu entorno aqui está sendo requalificado. Uma cidade que é boa para a criança é boa para a família. Então a gente quer que a criança viva, bem, brinque. Não é quando se tornar adulto, é agora. O tempo de ser feliz é agora. Então a gente está fazendo essa transformação. Os equipamentos que fazem parte do complexo de esporte, lazer e educação contribuem com o desenvolvimento infantil. Esse equipamento, na verdade, é um complexo de vários equipamentos. Ele tem muito potencial para trazer a comunidade, para ocupar esses espaços, para que a gente tenha um desenvolvimento pleno das crianças estando em contato com a natureza, podendo brincar, correr, explorar todas as suas potencialidades. Então esse lugar aqui, que a Prefeitura de Fortaleza está entregando para a comunidade, tem muito potencial para que a comunidade possa se apropriar desse espaço para ter uma vida plena e tranquila. O campinho de areia que tinha na comunidade foi transformado em uma areninha. A 34ª entregue pela atual gestão. Além da reforma, o local vai abrigar uma escola areninha. A nova unidade tem capacidade para atender 320 alunos da rede municipal. Um projeto que alia esporte, cultura, lazer e tempo integral. Os alunos da escola próxima aqui da região vão ter o contraturno na escola areninha, com português, matemática, aulas de cidadania e muito esporte nos equipamentos esportivos que foram inaugurados aqui. Tanto a quadra de futebol, como principalmente a nova areninha. E isso traz para os nossos estudantes um conceito de formação mais ampla, que vai para além do português e matemática. Vai para a saúde, vai para a cidadania, vai para o lazer, vai para o trabalho em grupo, vai para a formação de cidadãos que possam estar preparados para um mundo mais conectado e um mundo mais qualificado. A rua 24 de maio, no centro de Fortaleza, passa por requalificação. Motoristas precisam ter atenção, hein? Porque a interdição é de 45 dias. O trecho da 24 de maio bloqueado fica entre as ruas São Paulo e Senador Alencar, no centro de Fortaleza. A medida é necessária para a execução do sistema de drenagem, pavimentação em intertravado, passeios e passagem elevada para pedestre. Com a interdição provisória, a opção de desvio para quem trafega pela rua Senador Alencar é entrar à direita, na rua General Sampaio, à direita novamente na Senador Jaguaribe, à direita na rua Senador Pompeu e, mais uma vez à direita, na rua Doutor João Moreira e à esquerda na rua Castro e Silva e à esquerda novamente na Avenida Imperador. Para quem está na rua Castro e Silva, a opção é entrar à direita, na Imperador, à esquerda na rua São Paulo e à direita na 24 de maio. Essa interdição vai durar 45 dias. As obras de urbanização da rua 24 de maio já estão com 20% dos trabalhos concluídos e a previsão da Prefeitura de Fortaleza é que as intervenções no local terminem ainda este ano. A Prefeitura está fazendo a requalificação completa da rua 24 de maio, ligando a Praça José de Alencar, o novo terminal que está em construção, até a Praça da Estação. A primeira etapa foi concluída, que era o primeiro quarteirão que vai até a rua São Paulo, foi concluída agora e agora já vai ser possível começar o quarteirão seguinte, que é a segunda etapa, total de três etapas. Tudo isso foi acordado com os comerciantes locais para minimizar as interferências com o comércio ali na área. A expectativa é que até o final deste ano ela esteja completamente concluída. E na volta do intervalo você vai ver o belo navio aeródromo multipropósito atlântico da Marinha do Brasil atracado no porto de Fortaleza. A sessão solene em homenagem aos 64 anos do ato heróico do estudante João Nogueira Jucá. E ainda, a volta da Caminhada com Maria. Até já! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. O navio aeródromo multipropósito atlântico que pertence à Marinha do Brasil está atracado no porto de Fortaleza. Ele veio da cidade de Belém, onde esteve na cúpula da Amazônia, servindo lá. É um evento que reuniu chefes de Estado de oito países e concentra uma floresta amazônica. É uma verdadeira máquina de guerra e de defesa da nossa costa. O navio atracou em Fortaleza para reabastecimento até chegar ao Rio de Janeiro, seu destino final. O navio aeródromo tem três grandes capacidades. A primeira é realizar operações aéreas em grande escala. Nosso navio comporta até 26 helicópteros da nossa Marinha. Todos os helicópteros da Marinha operam conosco. Uma segunda, a grande capacidade é realizar operações anfíbias com o corpo de fuzileiros navais. E a terceira e grande capacidade é realizar ações humanitárias. Por 20 anos, este navio esteve empregado à Marinha Britânica. Desde 2018, ele foi incorporado às forças brasileiras e até aqui tem sido utilizado em todo o país e fora dele, principalmente emissões humanitárias. Durante sua estadia na capital, a embarcação, que tem capacidade para transportar 26 aeronaves da Marinha, recebeu a visita de autoridades para apreciarem uma cerimônia de respeito à bandeira nacional. Este ato é realizado todos os dias no pôr do sol. Ele é um navio de maior tamanho da nossa Marinha. Ele fica sediado no Rio de Janeiro e ele veio para Belém para fazer parte da Cúpula da Amazônia, fazer parte dos eventos que estavam destinados à Cúpula da Amazônia. E agora, na comissão de retorno, o navio atracou aqui em Fortaleza, onde efetua o reabastecimento, preparativos também relacionados a apoio à Marinha, aqui do 3º Distrito Naval e está recebendo a sociedade local. O comandante Gerardo Corpo de Bombeiros esteve presente e falou da importância desta junção das forças de segurança. Nós da Segurança Pública do Estado do Ceará, realmente nós estamos integrados com a Marinha, com a Capitania dos Portos e é muito bom para a gente, tá? Então nós recebemos sim o convite do comandante Valença, né? Que é o comandante da Capitania dos Portos. Estamos aqui para poder prestigiar esse momento. O vereador Jorge Pinheiro também foi uma das autoridades convidadas. A visita de navios como esse mostra como Fortaleza tem a vocação à cultura oceânica. Nós sabemos que hoje o Brasil precisa crescer na cultura oceânica, principalmente nessa questão da cultura do cuidado para com o mar, do aproveitamento do resguardo. E a Marinha brasileira tem investido muito em dizer e divulgar que os nossos mares são como uma grande Amazônia azul. Vamos ver agora como foi a sessão solene em homenagem aos 64 anos do ato heróico do estudante João Nogueira Jucá, que salvou várias vidas em um incêndio lá no centro da cidade. O ato heróico de João Nogueira Jucá completa 64 anos. Para manter viva a memória do estudante, foi realizada na Praça Capitano de Abreu, ao lado do Hospital Geral Dr. César Carlos, no centro da cidade, uma solenidade cívico-militar. Foi na tarde do dia 4 de agosto de 1959, quando estava voltando de uma aula de alterofilismo, que João Nogueira Jucá se deparou com incêndio na Casa de Saúde César Carlos. Ele não mediu esforços e parou para salvar diversos pacientes, principalmente crianças que estavam na unidade internadas. João Nogueira Jucá morreu no dia 11 de agosto, vítima de ferimentos causados por uma explosão num tanque de oxigênio próximo a ele, enquanto salvava vidas. O estudante é considerado um herói pelo corpo de bombeiros que instituiu a medalha com o seu nome, entre outras homenagens. A solenidade foi uma forma de celebrar a coragem do rapaz. A gente reconhece que a bravura e o heroísmo dele está nesse ato. Salvou inúmeros recém-nascidos que estavam lá, a gente não pode esquecer que era uma maternidade. Então, infelizmente, durante o socorro, houve uma explosão, ele teve queimaduras no corpo e veio a falecer posteriormente. Então, a gente aproveita aqui apenas para renovar a gratidão a cada ano a esse herói que deu a sua vida. Familiares do estudante também compareceram à solenidade. O sobrinho neto, que tem o nome do homenageado, falou com emoção sobre o momento. A gente fica muito feliz com a homenagem prestada pelo corpo de bombeiros, pelo governo do estado, até pela ajuda pelo hospital e por toda a comunidade cearense, que quer preservar essa história bonita, esse amor à vida, esse herói que foi o João Nogueira Jucá, que deu a vida a pessoas que ele sequer conhecia, nunca tinha nenhum apego, simplesmente entrou ao hospital em chamas e começou a salvar vidas, mulheres, crianças, e deu a vida ao próximo. Em nenhum momento ele se arrependeu do que fez. E a Câmara Municipal de Fortaleza também homenageou no plenário Fausto Arruda o médico anestesiologista doutor Francisco de Lucena Cabral Júnior. Foi com a entrega da medalha Boticário Ferreira, a mais importante comenda da casa. A medalha Boticário Ferreira foi concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza ao doutor Francisco de Lucena Cabral Júnior. A homenagem foi proposta pelo vereador Raimundo Filho, do PDT. Quis homenagear o doutor Lucena hoje, porque pelo trabalho realizado nesse período da pandemia e pelo trabalho que ele vem fazendo aqui pela saúde pública de Fortaleza, tanto no estado do Ceará, o tempo que ele passou como diretor clínico do HGF, como também como diretor clínico do Hospital da Mulher, e também hoje como presidente da Sociedade Cearense de Anestesiologia. Já otorgado com a medalha Boticário Ferreira, doutor Francisco Lucena destacou a alegria pelo reconhecimento da comenda. Para mim foi um motivo de bastante orgulho e satisfação ter o reconhecimento de um serviço prestado à população de Fortaleza, à população de maneira geral, pelo trabalho desempenhado, pelo que a gente tem feito ao longo dos anos como médico. Natural de Brejo Santo, no Ceará, o médico recebeu da Câmara Municipal de Fortaleza o título de cidadão fortalezense em 2018, pelos serviços prestados à população. O homenageado tem uma longa trajetória na saúde. Trabalhou como médico concursado no Gonzaguinha do bairro José Walter, no SAMU e ainda no Hospital Geral de Fortaleza, local onde passou pelo maior desafio da carreira. A pandemia de Covid-19. Nesse momento, foi um momento de bastante desafio. O gerenciamento do caos, do pânico e do medo do desconhecido. Isso trouxe bastante ensinamento, do ponto de vista pessoal, como ser humano, do ponto de vista profissional, como médico e como gestor. E a caminhada com Maria voltou a ser presencial. A edição deste ano, realizada nesta terça-feira, foi a primeira, depois da pandemia. Senhor Emanuel veio para a caminhada com Maria por mais um ano. A nossa fé em Maria e nossa mãe, que ela é intercessora nossa junto ao seu filho Jesus Cristo. E por ela ter dado sim à humanidade, que através dela veio o salvador da terra. Nesta terça-feira, aconteceu mais uma edição da caminhada com Maria. Com a imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, fiéis de vários lugares do Estado, fizeram este sacrifício. Antes da pandemia, eu participei da última caminhada de 2019. E aí passou três anos, eu estou aqui hoje, muito feliz. Fazer a promessa. E pagar uma promessa, de uma graça que eu alcancei. Para mim é muito importante. Você vai pagar promessa, já veio outras vezes? Eu vou pagar porque eu alcancei uma promessa já, graças a Deus. Depois de três anos acontecendo de forma online, por conta da pandemia, a caminhada com Maria toma as ruas da cidade. Foi nesta oportunidade que muitos fortalezenses agradeceram. Todas as graças conquistadas nesse período. O vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, foi um dos devotos. O parlamentar destacou como este dia se torna importante para o calendário religioso da capital. Um momento forte de fé, de resgate da fé, de mergulharmos nas nossas raízes, que são marianas. Fortaleza, que vem o nome da cidade exatamente para o Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, quando em 1654, após a expulsão da segunda invasão holandesa, o povo que estava aqui na Barra do Ceará foi encaminhada com uma imagem de Nossa Senhora até o Forte Holmburk, que fica ali onde hoje é a décima região, que fica em frente à catedral. Que é exatamente esse percurso que nós vamos fazer. Então nós dizemos que essa foi a primeira caminhada com Maria em 1654, onde o povo rebatizou o Forte Holmburk, que tinha sido construído pelos holandeses, como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, dando origem ao nosso nome Fortaleza. Segundo Jorge Pinheiro, este é um momento de reflexão, principalmente para pedir por menos violência em toda a cidade. Nós sabemos que, infelizmente, Fortaleza está passando por momentos difíceis e nós precisamos muito clamar por paz. Então, do ponto de vista religioso, é de grande importância. Mas, além disso, nós sabemos que tem uma repercussão do ponto de vista cultural, histórico, de reunirmos uma multidão imensa de pessoas sem uma ocorrência policial. É um momento onde a gente entrega a nossa cidade, as nossas famílias, nas mãos de Nossa Senhora e pedimos paz e harmonia para todo o nosso povo. O Câmara Fortaleza Notícias termina agora. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri